oi pessoal estou voltando aqui outro vídeo para você de lego Ford Mustang aqui e vou aqui quantas peças primeiro falar então aqui quantas peças 1,471 peças e esse aqui é um 10265 não sei qual que que isso é quer dizer não sei 16 plus por isso eu sou 10 Jonas não sou 16 plus não quer dizer eu ganhei esse aqui meu adversário de lá lego lente vou postar um vídeo de lego lente que a pouco esse dia está por favor então é por favor eu gosto desse vídeo muito porque foi muito massa você vai amar então esse aqui esse aqui é a frente vou mostrar de lado aqui agora de lado esse fio daí só foto mostrar de trás de trás aqui olha esse quando eu quero montar esse Ford Mustang eu vou botar esse esse aqui sabe muito assim maneiro aqui mostrar outro lado aqui esse lado aqui não espera eu já vi esse lado não esse aqui é esse lado eu vou mostrar 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 agora de cima então de cima é só assim só quantas peças tem de cima então só isso agora não vai abrir mostrar tudo que tem bags né acabar isso não tá ainda se inscreva eu abri caixa aqui então não vai abrir tudo que tá aqui né então deixa eu tirar aqui caraca não sabia tem muito aqui então esse aqui foi o primeiro bague que saiu número 1 caraca isso é grande hein Oxi olha isso caraca graças a Deus é muito muito bom isso é porque esse ele foi assim vai ser muito ruim de aumentar caraca e caraca e caraca pega isso depois aqui o outro bag número 3 aqui bag número 1 bag número 4 bag número 2 bag 20 vai cair isso e o tag é número 6, isso é só todas peças, isso é só todas peças aqui, tem muitas peças, vai demorar dois dias, não sei, então vamos montar, não vai ver como vai ser Lego, tá? E aí você tá em lápis. Ok, só isso tô falando aqui, desculpa eu não consegui filmar, não sei como você fala, porque o telefone acabou a bateria, então, é aqui que eu tenho só agora aqui, então deixa eu mostrar a mostrinha aqui, tem um V8, muito bravo, olha isso, nós tá indo montando o V8, não tá pronto, não, aqui, aqui mais perto, e aqui também, isso aqui é um Steer Wheel, é macho mole aqui, um macho mole aqui, ó, não sei como você fala macho mole em português, mas só se inscreva aí, se você sabe, tá? É isso que eu vou saber, que isso não dá pra escrever agora, não, porque eu sou 10 anos, então, precisar, se eu quiser escrever, é só eu saber se você sabe falar isso direito, então, é isso aqui não vai montar, é nesse que o negócio mexe, né? Eu já mostrei pra você que mexe, então, não vai continuar montando, esse aqui é meu pai, vai ajudar pouquinho, quer dizer, não vai misturar a cara, tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto